o bicho aqui, olha o bicho vindo, olha o bicho vindo o bicho vindo, o bicho vindo, mano, o bicho vindo, velho onda vindo, acho que eu abri vai filho, acho que não, velho a gente vai ter que aguentar mais um aqui vai, fuzila, fuzila, porta tá de brinqueixo, tá de brinqueixo, quebra a bola Lucas, Lucas quer bombar, vem daqui da uma voadora na porta, vai Pera aí velho, pera aí que o bicho tá vindo aqui atrás de mim, mano. Ó os transparentes, ó os transparentes aí. Ó os gordo, ó os gordo, véi. E eu fazendo parkour em cima da cabeça dos bichos, tá vendo? E eu perdendo vida. Ai, mano. Ai, meu Deus. Não, sai. FB, sai essa sensação. Não, véi, é só... Tem que segurar o dedão, véi. Esse verde gordo, vai. Morri. E o bicho tá com arma melhor que a minha, ó. Caraca, véi, mete bala. Principalmente, sai verdinho do capeta, me peça aí não, infeliz. E esse maníaco aqui, véi? Atalhar a minha está aqui. Ó, eu não morri ainda. Caraca, mano, mete bala nesse infeliz. É o melhor que a gente tá aí, mongói, né? É, bem pouquinho kit, já tomou já. Não, mas deixa, deixa eu tomar kit. Não, mas é melhor tomar kit do que... Eu não era pra ter perdido essa segunda vida, não. Pera aí, deixa, deixa um, deixa um pra geral. Recarrega aí pra subir. Mata esse, mata esse, matei. É pra subir. Tá vindo lá embaixo, vai matar esse pretão aqui. Ué, recarrega geral, recarrega geral. Pera aí, deixa eu tomar aí, deixa eu tomar aí. Mata não, leque. Pera aí, deixa, deixa só um, só um. Tá vindo mais dois, ó. Deixa mais dois, vai, recarrega geral. Ó aqui, mano, ó aqui o cara tirando HP meu. Pera aí, então eu vou matar só esse, deixa o outro, deixa o outro, deixa o outro. Aí sai. Pronto, deixa o outro. Fica rodando aqui, roda aqui. Roda aí, vocês. Pera aí que eu vou carregar ainda. Pera aí que eu vou, pera aí que eu vou, pera aí que eu vou. Cada um tem a sua vez. O que tá correndo atrás de mim, ó? Quem vai é eu, mano, o bicho vindo. Ó o bicho correndo atrás de mim, ajuda. Vai, pera aí. Vamos matar, mata, mata. Ele gostou do negão. Não, bicho é mecanequeiro. Cadê? Sobe, sobe, sobe. Bora, 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 bora. Eita, aqui o bicho, o bicho vindo, mano. Ai, galera. Já vem aqui, já, mano, cara. Não, mas vai, vem, vai, vem, vai. Fica, fica meio avançado, fica avançado aqui, pô. Vem atrás. Ai, é, mano. Aí, aí. Vamos ficar aqui, ó. Vai, vai, mata aí, seu link. Vai, 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 fuzila, fuzila. Luka, tu fica dando couve aí atrás. Não, coisinha tá danado. Fuzila. Cara, nice, mano, nice. Bora, bora. Fuzila. Vai, velho. Vai, o bicho vindo, manhã, corre. Tira na cabeça, tira mais dano. Isso, é. Aqui tem que ir pra mirar. Segura o dedo. É, aqui é mais fácil. É, segura o dedo. Quando tiver um, a gente vai recarregar, hein. Vem descendo, vem descendo. Na medida que der pra ir descendo, a gente vem descendo. Ei, é, tô com... Vai acabar minhas barras. Minhas barras vai acabar. Espera aí, deixa um, deixa um, ninja. Deixa o vermelho, deixa o vermelho. O vermelho é ruim, mas deixa... Deixa aí, deixa... Corre, corre. Tem mais, né, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Deixa eu matar isso, eu vou matar isso aqui. Pronto? Pronto, bora. Os bichos ainda estão... Os bichos ainda estão legais. Tá tenta aqui, vaga. Ai, mano. Tá aí, senhor. Esse tá tenso. Deixa eu, deixa eu. Toma aqui, tá aí. Tem que ficar atirando, ai meu Deus. É um bicho que ficar atirando. Toma aqui, tá aí que tem que tomar. Tem que tomar. Tem que tomar. Tem que tomar. Esse aí, esse bicho aqui tá com... Com o meu estucano. Tá passando pela aqui, reforçado. Mistura com piru, piru. Entra aqui, meu irmão. Um calango gulugulu. Deixa, deixa, deixa ele entrar ali que eu... Não calango. E, botei um spray aqui, ok? Falei. Entrou no press file, ratão. Desce aqui, desce aqui. Arma, abre, abre, abre. Tem nem bagulho. Eita, não, passa daqui não, passa daqui não que vai ser aqui de lado. Sabe? Eita, vai, sabe? Primeira... A... Mete bala, mete bala, meu irmão. Mete bala. Vai ver uns corcunda. Corcunda não, não. Mete bala, meu irmão. Não tem bala essa merda, não. É, vamos ter... Ai, meu Deus, pariu. Eu vou, eu tô pegando aqui, aqui, aqui embaixo, aqui embaixo. A M4, pra ver, vai, vai. De um, tô com a K aqui, meu irmão. Né, véi? M4 é a morta da miséria. Tira, M4, você tá atirando. Merda. Mostra de coelho. A tira de feijão é um... Carrega, 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 carrega. Vai, 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 pinta aqui, ó. Ah, isso aqui. É o que corre. Ah, meu Deus. Poxa, o bicho... O bicho é meio doido, homo. Você perdeu no caminho. Bora, bora. Eu sou o último, aí, toda vez. Fica aqui, é... Eu tenho medo, bicho vai puxar pela minha peça. Abriu, já, já abriu, já abriu. Bora, 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 bora. Vambora, 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 hein, meu irmão. Deixa eu pegar uma arma boa, mano. Se liga, se liga, se liga. Olha os... Olha os... Olha os snipes, olha os snipes. Quem fica... É dois snipes e dois de arma, normal. Ainda bem que os bichos não tem capacete, velho. Ah, certo. Ei, eu não... Mas a Z8 tá dando aí o capacete aí, hein. Vai ter o evento aí. Caraca, moleque, mete bala, velho. Mete bala, faz fuzila. Vai, vocês snipes, pode ficar geral de snipes. Se vindo embaixo, eu pego. O bom de estar de arma aqui, velho, principalmente por meio tempo, por causa da precisão. A melhor arma que tem aqui pra ficar nesse exato momento é alga. Alga? Alga, é alga. Isso é uma alga. E a água também? Não, só a alga. E a... Cadê o pavão? Pavão, é? Pavão, nada a ver. Cala a boca, velho. Pavão, é. O cara aqui embaixo, Nish. Cadê minha pistola? Aqui. Ô, velho, vocês vão ver ele nem pra cima do cara, mano. Ai, eu tô aqui pra lhe ajudar, princesa. Vem cá. Ô, chefe. Vítia, vai. Gulu, gulu. Vai carregar. Não precisa ir. Ei, me dá. Ai, filho das costas, o cara tava aqui. Pega essa arma. Pega essa sniper aqui, ó. Peste de cama. Ô, seu burro. Nem sabia que essa arma que era isso. Não, ninja. Ó os snipes, já tão atirando, meu irmão. Esse subir tem arma melhor do que a minha. Este cânion parece estar ocupado pelos mortos-vivos. Tomem cuidado. Cala a boca. Ele é a legenda, filho. Sou o narrador. Posso narrar aqui. Embaixo, bora pegar primeiro os vermelhos. Se aparecer sniper, eu... Sniper FDB ainda me atinge em mim. Ah, filho, os caras não avisam, não. Olha o mapa. Tô pegando os snipes. Tá cheio de snipes, peraí. Não, e o pior é que aqui não tá aparecendo o mapinha ali lá em cima, não. Aperta, eletro. Eletro. Então vai fazer quase um ano que joga a crossfire e não sabe, tá vendo? Eita, matira, mano. Tá certo? Eu... Fala o quê? Eu comecei em janeiro, eu acho. Já fui comprando a K já. Tá, precisa... Eita, depois dessa falta a humildade geral. Humildade geral, não foi? Acabei, pelo que dizer. Não, é a gold, mano. A VIP mesmo, vem pra cá. Já quero dizer que tem dinheiro, já comecei a ocupar na... As tentação fora do normal aí. Tu começa a dar os paranoia aqui, eu quero ver os bichos me pegarem. Agora não me deu a VIP, não. É de bala, meu irmão. Vamos... Aperta que eu falo. Distrai. O que foi? Ainda aí, ainda aí, ainda aí, cadê tu? Aqui, aqui. 41 ficha. Não vai da merda, não. Que M4, sim. Eu preciso que você tenha me dado a fama. Eu ia quicar agora, mano. Fomar e morri. Oxe, é SL, filho. SL é o estetação. Ai, deixa recarregar, deixa recarregar. Se liga aí. Pera aí, só tem um zumbi. Aê, parabéns. Eita aqui, deixa eu tomar aqui, vai, vai. Aimei, aimei, aimei. Onde é que é que é? Vai, 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 vai. Eita velho, tá rindo, pô. Não vão ficar um com outro outro, não. Fiquei geral rodando aqui, torna assim, ó. Do jeito que eu tô aqui, olha aí, ó. Pra ficar atraindo eles, pô. Pra ficar atraindo eles no sentido, tá ligado? Brau, 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 brau. Ninja, roda no sentido da gente, irmão. A Ninja fica... Ninja quer ser nego mesmo, tá ligado? Fica fazendo outro modo mesmo. Ô, filho, eu tô fazendo paranauê aqui, hein, meu querido. Ah, sim, mas... É, tá de racismo comigo, é? É de bole. Só porque tá malha, tá facando de mão dada, né não? Ah, sério, bole. Cala a boca, velho. Ó os snap, peraí. Eu nem falei nada. Não é bole não, é bole. Tá certo. Puxa, é tudo sacaninha, velho. Pegue eu, velho. Caraca, tá de hack, velho. Quem, mano, tá de spop. Spop não, de estar. Agora eu não me salvo não, pra ver se eu não me mato. Esse bicho de spigar aqui. Vamos pegar uns que estão embaixo aí, que eu tô pegando os snap. Ó, eu tô já morrendo. Esse bicho aqui... Pode ter que fizeram escurinho lá no negócio de arma mesmo. Não sou sirva não, mas eu gosto de acertar nos buffets do cara. Tá certo? Isso, essa foi a pior, meu irmão. Depois dessa, invistar um bicho verde aqui, ó. Ó, tem um bondo aqui correndo atrás de mim. Vai destruir, pra eles explodir. Ai, seu nome, velho. Pera aí que eu vou tomar outro kit. Tu para, aí depois quando eles começarem a pegar fogo, aí tu corre. Atira nos snipes, meu irmão. Vou ficar aqui dentro da fumaça, pra ver se ele não me acerta. Eu tô cheio de bala, eu vejo a hora que estourar aqui, ó. Os snipes aqui são... Ou eles são seguidos... Olha, velho. Caraca, atira, meu irmão. Olha, eu vou morrer. Em quem? Nos snipes, meu irmão. Eu tô atirando nos snipes. Tá vendo que tem... Que o caba com o rosto, os snipes viram mais no caba? Eu sei, galera, esse inferiço assim. Vira assim. Eu não tomei nenhum tipo de sniper ainda. Também não. E eu não tava... Você vai ver no vídeo, meu amigo. Eu tô aqui só... De vez que eu dou uma olhadinha pra cima, pra pegar os snipes. Só não se para não, hein, vestido. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui, ó, minstroyd. Mata aí, já. Vai daí, né. Eita, que eu tô perdendo o recorde geral, tá? Vou ficar aqui, vai. Fica aí de boa. Que a arma sem régua pode tomar essa aqui? Não, ei, bora, bora. Olha o infeliz das coisas. O cara tá com um infeliz. Tirou dano de novo. Pê! Aê, velho. O famoso é a tomática. Ele começa a atirar sozinho. Ei, qualquer coisa. Ei, qualquer coisa. Você clica só andando, tá vendo? Eu acho que o rosto... Ele tem 80 no mouse. O mouse começa a atirar sozinho, mano. Olha a utilidade dele. O escurinho está. O cara tá fazendo escurinho aqui, mano. Era pra tu estar com aquele lobo branco, lobo negro. Sei lá. O negócio tá verdade. Mas aquele lobo tem mais vantagem em modo graviton, né? Ah, é a mesma coisa. É sim, você tem ganha arma aqui, só vai correr. Não, mas ele ganha adrenalina, fio. Tô dando hospital aqui, mano. As pá do número. Já acabou de bala de novo? Meu amigo, eu tô recarregando o quê? Vai, mano. Caraca, velho. Já vou morrer, mano. Segura aí, segura aí, segura aí. Põe uma... Que tá aqui, velho. Segura, mano. Vai, vai, vai. Segura. Os caras aqui tão de arma aqui. Pera, pera, pera. Não, pera aí. Vou matar ele. Os bichos tão de arma. Vai, atraí ele. Vai, vai. Ajuda aí, mano. Spike. Atrai, mano. Spike. Ah, vou verinho. Morre. Me tia. Vou verinho. Manestrói. Oh, mano. Spike. Corre, mano. Spike. O chefe é o que a gente mata. Eu tô desse elo. Pode ficar tranquilo. Vou pegar a minha mini. Me tia. Ei, de rocha. Quando chegar, deixa eu pegar a mini. Me tia. Sem caô, velho. Suave. Ele tá pedindo, por favor. Peguei a gatinha. Pode pegar a arma aí agora. Ei, quem pega a mini. Me aí. Toma essa arma aqui. Não, não, não. Quero essa não. É muito pesado. Eu tô jogando DM4. Quando eu... Depois eu jogo a DM4. É um negócio. Esses VD é chato. Tem mais, velho. Ai, porra. Ei, arma. Eu tô infeliz. É. Ai, mano. Lucas, quer RPK? Aqui, toma a... 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 Na água aqui. Valeu. Pera, pera. Ó o bicho vindo, mano. Bicho vindo, mano. Sai, lixo. Eita, eu acho que o M60 é pior do que... Morre não, morre não, morre não. Tem medo. Ó os snipes, meu irmão. Ó esse feitinho, doido. Ó o vidro. Olha o meu HP não tá. Pera aí. Vai, vai, tem. Vai logo. Eu vou tomar mais do... Do... Do rosa. Do rosa. Caraca, ó o tanto. Mata o velhinho. Cadê, mano? Os snipes trocam pra M60 logo. M60 ali tá até pra trocar, mano. Ó lá, vou morrer, vou morrer. Não, Spike. Caraca, velho. Ai, ai. Eu já vou morrer, velho. Se tu morrer, eu te reinar isso. Tá vendo? Tá aturando no pau. Os snipes são de pime, irmão. Ó os snipes. Ó, véi. Ai, tem que morrer. Para, mano. Morri, morri. Caraca, do... Pera que vou... Eu já ressuscitei isso, sabe? Ajuda, mano. Não. Cadê tu o dano? Cadê tu, Spike? Tudo mirado. O que é esse? O bicho chora até por zumbi, mano. Ei, Spike, cadê tu, Spike? Aqui, mano. Ó o bicho vindo aqui, velho. Tá tirando dano? Ó. Tá bufeta na tua mão, hein? Ele é do seu tamanho. É, mas faz ser do teu, Thiago. Não, o que é que eu falei? Ele é do meu tamanho. Eu ia ter dito do teu, falando com o Lucas. Foi mal. Bora, sai. Sem travar. É pra quem não sabe. A gente fala assim, o negócio do Thiago, é porque ele é pequeno. É, mano. Ele tem um metro e meio. Mitra. Caraca, me deu o pobre Thiago. Ei, você pode ser travar. Diga que é mentira. Sim, fica onde? Vamos concentrar. Diga que é mentira. É um metro e meio. Não é mentira. É um 55, não. É um metro e meio. É um metro e meio e meio. Costa, Spike. Agora dica que é mentira. É se tua boneca tá chamando mesmo. Tá, mano. Tudo está de meio maníaco aqui, viu? Dá pra fazer de estroide, né? Atrás, atrás, mano. Atrás. Ele foi pra fazer do negão agora. Ele foi pra fazer do negão agora. Pega. Ó o Tato. As F da mãe. Não é um fai Tato da mãe, mano. Eu não quero brincar do UFC, não, velho. Sabe? Bem vermelhão. Vem cá, velho. É brincar do UFC. Tá certo. É, ó. Vocês já estão ligados que já está quase na última onda, né? É, bora, bora. Tá bom. Naquela hora a retarra geral com zero. Se eu tomar erro, velho, eu paro de jogar CF, eu dou minha conta pra qualquer um aí, velho. Olha. Tem VIP? Querem que empurreninja ali pra aparelho? Alguém ganha a conta aí. Olha os snipes. F da mãe. Vai, vai, vai. Aí eu falo F da mãe, ligado. Toma aqui todo mundo aí pra ficar com 100 inimigos. Olha os snipes, meu irmão. Tô mirando em mim esses lichos. Ei, eu metendo esse aqui agora. Olha o bicho vindo atrás de mim. Olha o bicho vindo atrás de mim. Ajuda que eu tô... Eu vou morrer. Acabou bala. Eu vou botar as IPs só pra comprar kit e ficha pra próxima série. É. Ostitação. Tem um cara que comentou. Vai no desespero sem nem tomar kit. Mano, impossibro. Impossibro. Valeu, herói. Nem de rápido. 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 Ai, é mesmo. Tem que passar uma vez. Ui, eu morri, mano. Eu morro. Eu tava com 38 ficha. Eu morri. Ficha não. Ficha, ninja. Ficha de meta. Só tô com 21. Eu não sei não. Ficha não. Ah, então eu acho que em geral tá com muito kit. Eu tô com 25 kit. Eu já gastei 22 kit já. Deixa eu esconder aqui. Deixa eu esconder aqui. Vamos meter bala nesse. Olha o bicho vindo, mano. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Enquanto tu morrer tu chora. Ei, tem um bicho aqui em cima de mim. Se liga na borboleta, meu irmão. A borboleta vindo. Ei, a mão pesada. Vou morrer. A borboleta, a borboleta. Mete bala na mão, filho. É, safado. Chama a mãe ali. Chama a mãe ali. Olha o bicho vindo, mãe. Oxê, velho. Tá de brincadeira, né? Morri também. Caraca. Double kill. Fasta, fasta, fasta. Olha o bicho vindo, mãe. Fala, mãe. É, fala. Coisa aqui. Isso é ele. Esse poder é que parece que o meu motor tá queimando. É, deve ser. Deep the cube. É, é mito. É mito, é mito. Mete bala. E aí fica dando umas capoeiras aí, ó. Capulho, né? Olha os paranauê, filho. Ele tá olhando pra mim aqui. Ele tá dando certo não, velho. Essa aqui nunca tá dando minério. O que tu fez? Opa. Ai, ajuda. Cadê, cadê? Vai, mete bala, velho. Vamos matar, velho. Vamos matar. Obrigado. Tá atirando aqui no ponto fraco dele. Vai, vai. No caneco. Atira no caneco dele, moleque. Olha, meu irmão. Passa escureceu tudo aqui. Atira no caneco dele, porque ele perde água, mano. Vai só ficar aqui. Olha, ó. Sai de canequeiro. Ó, no caneco. Atirou no caneco, é banho. Atirou no caneco, é banho. É banho. Ai, filho, ele sai daqui. Ei, tormento. Olha, atirinho no caneco. Acabou, velho. Ei, caraca, velho. Ai, minha tela. Ai, meu Deus, minha tela. Ó, ele tá vindo pra cima de mim. Ó lá, é do paranauê aqui com a assa dele aqui agora. Não, invertido. Cadê tu? Eita, a asma que eu peguei é mais lenta aqui. Esse parque tá cheio de paranauê, invertido. Vai, renasce. Ó lá, então, os paranauê aqui. Eu já nasci já, velho. Mas já nasceu, eu nasci. Eu tô com 4 de vida, eu morri. Calma, calma, eu vou ter resultado. Não, morri, não. Eu tenho 2, eu tenho uma vida ainda. Eu vou morrer. Calma, calma. Eu tô com 41 fichas aqui. Dá pra você... Atira no caneco, é de pé de água, mano. Ah, filho, filho, escabou a bala, meu irmão. Vai, vai soltar o F aqui agora. Deixa eu mamãe ali, Pedro. É isso, para não invertir dele. Meu irmão, eu dei um golpe de machado dela aqui que se pegou, ele tá lascado. Tira print. Ai, meu Deus. Não, minha vida. Ai, eu morri. Vou dar um paranauê dela aqui agora ali. Ressuscita aí, extra. Tu tem fichas, velho. Não, Paulo, próximo a sério. Não, você tem ficha, bota, você ressuscita aí. Não, não, eu vou morrer, bicho. Não, eu tô com medo, não. Não vou dar ficha, não. Ah. Eu apertei o F aqui, então eu não... Que amarrada, então é ostentação fora do normal. Agora eu não renasci. É Spike no instante negra e renasce, né? É, é um Spike. Oxe, eu fui eu que renasci duas vezes, aí duas vezes que eu morri. Quem perguntou? Bora, bora que ele já tá morrendo. Esse bicho parece um Papa Figo, homi. Ai, meu Deus. Papa Figo, é? Parece um... Tá dando merda. Vou acertar, vou acertar com o Pinilo. Que só. Beleza. Morre. Eu vou puxar a faca, bora. Vem na faca, vem na faca. Tá já morrendo, mata. Vai ser eliminado. Bora, vai moleque. Ui, ui, ui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Me renasci, me renasci, me renasci. Não, você não. Ah, eu me renasci. Eu nasci, eu nasci pra não dar nenhum quilo mais. Mano, rapaziada, gostaram aí, mano? Valeu. Eita, eu nem pedi pra você ir pra mim. Matamos o chefe aí, rapaziada. Então, peça tu aí, mano. Por favor, deixa teu like. Peça tu aí, compartilhe esse vídeo pra um teu colega. Que me ajuda muito, tá ligado? Vou ver o que eu vou tirar na caixa de ouro. Dois de metrô, pai. Caneco. Mini de ouro, tirei. Oi, rapaziada. Cala a boca aí, meu irmão. Pera aí. Oi, rapaziada. Então é isso aí, mano. Vocês viram aí? A gente foi sofrido, maluco. Foi resenha também. Então eu peço que vocês deixem teu like. Vai ajudar muito, tá ligado? Se gostou mais ainda, se eu necessitar os teus favoritos. Eu, Facebook, meu Twitter tá na descrição. Pera aí, vamos pela hora. Você despede aí, Spike. Falou, pessoal. Hashtag o bicho vindo, velho. Cala a boca. Despera aí, ninja. Valeu, galera. Beleza? Tchau aí. Valeu. Despera aí, Miguel. Valeu. Eu também erro. E é isso aí, rapaziada. Parou. Eu travei aqui, tá ligado? Mas enfim, rapaziada. Falou. Fui. E fui de novo. Fui. Cheiro. Deu, leg.